Nóis é foda, DJ DJ Lava, porra Cheguei num baile com a minha gangue De Avela, Mercedes, Benz, Mustang De bico verde elas tomam bala Na nossa banca só tem as cavala A concorrência só vê nós de longe Nós tem história então respeita o bonde Foca no ouro, muito pai ensina Seu papo é arma é só fuzil pra cima O meu produto é o melhor do mercado Seu papo é reto eu não deixo recado Se é de verdade cola eu insisto Quer namorar finge que eu não existo Tá ligado? Nós é balada, nós é o trampo, nós é furo em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar e quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é balada, nós é o trampo, nós é furo em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar e quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é foda e o resto é moda É o equivo que está no olho geral Não esquece Cheguei num baile com a minha gangue De Avela, Mercedes, Benz, Mustang De bico verde elas tomam bala Na nossa banca só tem as cavala A concorrência só vê nós de longe Nós tem história então respeita o bonde Foda no ouro, mete o pai e ensina Se o papo é arma é só fuzil pra cima O meu produto é o melhor do mercado Se o papo é reto eu não deixo recado Se é de verdade cola eu insisto Quer namorar finge que eu não desisto Tá ligado? Nós é balada, nós é o trampo, nós é furo em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar e quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda Nós é balada, nós é o trampo, nós é furo em duas rodas Nós é foda e o resto é moda Nós enjoa, põe pra ralar e quando dá saudade volta Nós é foda e o resto é moda